Atenção, emissuras. Termina aqui. Horário reservado. A propaganda eleitoral gratuita. Noventa e oito FM Em Apucarana, ligue para 43 99 179 0109 O Cicred lançou novamente a campanha poupança premiada. Ao longo de 2022, o cantor Leonardo e o seu filho Zé Felipe estão incentivando todo mundo a economizar, porque a poupança é uma ótima opção para guardar dinheiro de um jeito simples e descomplicado. São sorteios semanais e no final, um prêmio de um milhão de reais. É a poupança premiada Cicred. Economize todo mês e concorra milhões em prêmios. Farmácia Saúde Fralda Mami Poco Mega, dia e noite, vários tamanhos de 49 84 por 39 87 Tualinhas umedecidas personalidades com 100 unidades de 15 52 por 13 95 Termômetro digital medfebre infantil 16 e 65 Faça seus pedidos pelo WhatsApp 999 05 8485 Farmácia Saúde Bom dia cidade Ferragens e Sia, construindo sonhos e a hora certa Sete horas e vinte e sete minutos, muito bom dia cidade Tudo que você precisa para a sua construção, a Ferragens e Sia te oferece há mais de treze anos atendendo a você de Apoclarana e toda a nossa região Qualidade, bom atendimento, a orientação na hora de você fazer a sua compra, para você escolher de fato o que você precisa Do piso ao teto, desde a caixaria, cal, areia, cimento, a pedra, enfim, até o acabamento Há mais de treze anos atendendo bem você e toda a sua família para você construir com qualidade e economia Avenida Governador Roberto da Silveira, 3025, pertinho do João Paulo, na saída para Maringá, Ferragens e Sia Ferragens e Sia Campanha Solidária Condor 2022 Com o Condor é muito fácil ajudar o próximo Aqui as suas compras ajudam a quem precisa Participar é simples Compre os produtos anunciados Parte do valor das compras será destinado a instituições beneficentes Acesse o site e saiba mais Campanha Solidária Condor Faça o bem do nosso lado Você compra aqui e ajuda o próximo Sete e vinte e nove, acerte o seu relógio aí, não perca a hora e estamos de volta Clima bom e frio na cidade agora, hein? Sete horas e vinte e nove minutos, continuamos com o Bom Dia Cidade Bom Dia Cidade E a Previsão do Tempo E ela está de volta E na manhã desta quarta-feira, meião de semana, mais um frio na nossa região, Alessandra Gonçalves Pois é, mais um dia super gelado Bom dia Cesar Neves, bom dia a todos os ouvintes da 98 Hoje dia mil e um, dia mil e um de agosto, né? Até que enfim, dia trinta e um, eita mês que demora Dia mil e um, é isso? Dia mil e um de agosto Essa é nova Vamos lá, né? Vamos trazer aqui como é que fica esse nosso tempo Aliás, a gente já vinha falando pra vocês aí desde o comecinho de semana, né? Zezar, aproveita aí, dá uma ligadinha aqui na minha televisão, rapaz Pra ficar bem bonita aqui, fico mais brilhante Deixa eu falar uma coisa pra você É bom ficar brilhante de manhã, né? Ai, vamos lá, vamos irradiar luz pra esse povo lindo, maravilhoso Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês O frio é pra começar a ir embora, né? Mas que hoje tá bem gelado, tá gelado Gente, não sei qual foi desses últimos dias o mais frio Mas tá muito gelado Nesta quarta-feira, o tempo segue estável na maior parte do Paraná Ainda em função da presença de ar frio e seco Lá entre o sudoeste, oeste, o noroeste e o norte pioneiro O céu fica com poucas nuvens e temperaturas amenas no amanhecer E agradáveis aí na parte da tarde Nos campos gerais, leste do estado, a nebulosidade fica mais variável Pois os ventos perto da superfície transportam umidade aí do oceano Até esses setores Não se descarta alguma garoa bem ocasional Mas lá na região metropolitana de Curitiba e litoral, tá? E não esquenta muito nessas regiões Aqui pra nós, hoje é pra ser um pouquinho mais quente Pelo menos na parte da tarde do que foi o dia de ontem Mas eu achei que hoje tava muito frio Aliás, 9.8 graus é a temperatura nesse momento 7 graus é a sensação térmica Máxima de 23 Mínima de 9 graus para o dia de hoje Umidade relativa do ar dentro dos 44% Ok? E pra amanhã, aí esquenta mais um pouquinho Vai ficar mais agradável Porque a nossa mínima já vem pra 13 graus E a nossa máxima pra 26 graus E a sexta-feira, como é que começa? Começa bombástica, viu César Neves? Com 17 graus de mínima E 29 de máxima na sexta-feira Começa com o Happy Hour, mas é os 6 da manhã já Rapaz, mas se joga, né? E aí a gente tem o sábado Olha, por enquanto apareceu aqui Um pouquinho de chuva pro nosso sábado Mas na verdade é aquelas pancadas isoladas Porque é apenas 2 milímetros Mas também é só pro sábado, domingo e segunda Tempo mais nublado E terça-feira outra chuva também Mas a gente sabe que o tempo vai mudando, né? Conforme vai passando os dias Vai fazendo essa atualização E essa é apenas uma previsão Mas o que a gente sabe Que hoje, máxima de 23, amanhã 26 E na sexta-feira esquenta um pouco mais, viu? Então vem, sexta-feira 7h32 agora Hoje, dia 31 de agosto Dia do nutricionista Então você, nutricionista Meus parabéns pelo seu dia Você que se alimenta bem no restaurante Lembre-se que tem um nutricionista Fazendo isso pra você Você que tá na escola Pai, mãe de aluno Sabe que tem um nutricionista Balanceando tudo ali Que seu filho tá comendo Na hora do intervalo Na hora do almoço Nas refeições Nas faculdades também Então hoje é o dia de você Parabenizar E lembrar aí Nessa data comemorativa Dia do nutricionista Parabéns Aliás, o pessoal da FAP, né? Também aí Abraço a todos os professores E alunos de nutrição também Aqui da nossa gloriosa FAP Apucarana 7h33 Parabéns pelo seu dia Bom dia, cidade Notícia estadual Vamos para Curitiba Anderson Luiz Na ponta da linha com a gente Bom dia, Anderson Olá, Cesar Olá, Ali Bom dia, bom dia Um grande abraço pra vocês Aos ouvintes ligados conosco No dia de agosto 129 casos de dengue Totalizando 388 registros Desde o começo de agosto Quando iniciou o novo ano epidemiológico Até o momento Foram registrados casos em 103 municípios Sendo que 83 tem casos autoctones Ou seja, contraídos no próprio município Entre as pessoas que contraíram a doença 13 tiveram casos graves Mas não houve óbitos De Curitiba Anderson Luiz Com as informações da rede AERP de notícias Eu volto pro Bom Dia Cidade Desejando a todos Uma ótima quarta-feira Com vocês, meus amigos Cesar Neves Ali Gonçalves Bom dia, Apucarana Bom dia, Curitiba Muito obrigado, Anderson Pelas informações Ele volta a 1h30 da tarde Com o Anderson Santos E logo amanhã de manhã Também no Bom Dia Cidade Direto dos estúdios Da Associação de Emissoras de Rádio Do Paraná Bom dia, Cidade A notícia em primeiro lugar E notícia local Chamando atenção agora Às sete horas e trinta e cinco minutos Nós temos começando amanhã Aqui em Apucarana A semana da Natividade de Maria Começa amanhã Dia primeiro Vai até o dia oito de setembro Um dia depois Aí do feriado da pátria Bom Temos de segunda a sexta-feira Meio-dia E também às seis e quinze da tarde Meio-dia O pessoal está no comércio Aliás, a Catedral Todo dia Às doze horas Tem bastante gente que vai lá Tem oração Também tem celebrações E nesses dias Do dia primeiro Começando amanhã Até o dia oito Temos a semana Da Natividade de Maria Teremos também aí A unção dos enfermos Às seis e quinze da tarde Certo? No sábado No sábado Às sete e meia da manhã Às três da tarde Às cinco da tarde Também às dezoito horas No domingo Às sete e meia da manhã Às oito e meia da manhã Às dez e meia Às cinco da tarde Seis da tarde E às sete e meia da noite Também Nessa semana Terá confissões De segunda a sexta-feira Das dez horas da manhã Até às sete da noite Então você que é católico Precisa e quer se confessar Portanto Começa às dez da manhã Vai até às sete da noite No sábado Das nove da manhã Até o meio-dia E isso começando amanhã Tá bom? Dia primeiro Indo aí Até o dia oito Essa semana da natividade As missas acontecem Portanto Aí de primeiro Às sete de setembro Meio-dia E seis e quinze da tarde Terá adoração ao Santíssimo Também Às oito e meia Às onze e quarenta e cinco Meio-de-meia E também Às dezessete e quarenta e cinco É uma campanha De revitalização Da catedral Você também pode aí Ser um colaborador Então nessa semana Da natividade É para você aproveitar Estar mais perto de Deus Aí juntamente Com Nossa Senhora de Lourdes Tá bom? Isso acontece aqui No Santuário São José Santuário São José Na Catedral Nossa Senhora de Lourdes A partir de amanhã Tá bom? Nós temos hoje Na Catedral Nossa Senhora de Lourdes De Apucarana Um momento de quebra de maldição Exatamente isso que você ouviu Vai acontecer esse evento Programado para hoje à noite Dia trinta e um de agosto Seminário Quebra de maldição Na árvore genealógica Na árvore genealógica Certo? Na árvore genealógica O pregador será o Marcos Gomes Do grupo Caminhando com Maria De Londrina Presença do Santíssimo Sacramento Às sete da noite Portanto hoje Na Catedral Nossa Senhora de Lourdes Ainda fazendo um giro aqui Pelas nossas paróquias Nós temos Na paróquia São José No Santuário São José De Apucarana também Um evento Que é De convite Para todos aqueles Que são paroquianos Ali Do Santuário São José E quem vai falar com a gente A respeito disso agora É o Padre Antônio Luiz Que tá por lá E tá convidando A população Também a participar Em um evento Direcionado Aos paroquianos Aos dirigentes Da paróquia São José Querido irmão Querida irmã Que do Santuário São José Obrigado pelo seu trabalho E pela sua presença Que enriquece A nossa vida de comunidade Passo aqui Em nome do Padre Bertolim Também do Padre João Batista Das irmãs Para convidar vocês Coordenadores de pastorais Serviços e movimentos E também aqueles que participam Mesmo que não tenham Uma função específica Nos grupos Nos grupos de vivência Grupo de oração Catequese Por exemplo Que venha participar conosco Agora na próxima quarta-feira Sete e meia da noite No Santuário Vai ser aqui dentro da igreja A nossa primeira reunião Deste ano O CMPP Conselho Missionário De pastoral paroquial Para a gente organizar um pouquinho Projetar agora no mês Que está chegando Setembro Mês de novembro depois E pensar um pouquinho em dezembro Tá? A sua presença é muito importante Eu conto com você Então agora na próxima quarta-feira Às 19h30 Aqui na igreja Aqui no Santuário São José Muito obrigado Padre Antônio Luiz Então Já sabe né Na Catedral tem evento Hoje à noite De quebra de maldição Amanhã começa A semana da Natividade de Maria E no São José Amanhã também tem a reunião Aí dos paroquianos Reunião com as equipes De coordenação também Da paróquia Mas o padre convidou A todos a participarem também Bom dia cidade A notícia em primeiro lugar Vamos para Arapongas agora Vamos chamar aqui o repórter Marcelo Oliveira Que acompanhou um furto Que aconteceu lá em Arapongas E esse furto Veio se desenrolando Até a Pucarana E ele acompanhou Você vai ver E vai ouvir esse momento Ontem Quase no finalzinho da tarde O desenrolar Furtaram um Fiat Uno Em Arapongas E vieram correndo pra cá Quase pela contramão Entrando na BR-37369 Chegando na divisa Das duas cidades Marcelo O bandido empreendeu fuga E capotou o veículo Ele andou na contramão Aqui na BR-369 E acabou capotando Este veículo Que você vê Logo atrás aqui de mim Este veículo Estava na cidade de Arapongas Os bandidos Furtaram esse veículo E tomaram rumo A cidade de Apucarana Nessa tarde De terça-feira Dia 30 de agosto Mais detalhadamente Deste fato Deste ocorrido Onde as equipes policiais Nesse momento Logo atrás Elas estão Em busca Desse criminoso Desse bandido Que logo após Ele capotar Esse veículo O bandido Conseguiu sair De dentro De dentro do carro E tomar rumo A esta região Aqui atrás Que é uma região de mata As equipes policiais Nesse momento Estão trabalhando Para localizar Esse criminoso Esse bandido Que acabou furtando Este Uno A princípio O proprietário Do Uno Nem sabe Que o seu carro Foi furtado Viu? O proprietário Do Uno A princípio Nem sabe Que o seu veículo Foi furtado Nesse momento As equipes policiais Estão trabalhando Para localizar Este criminoso Você acompanha As imagens Aqui junto comigo A equipe policial Aqui no local Logo atrás Ali na região Ali atrás É uma região de mata Várias equipes policiais Nesse momento Estão fazendo buscas Por esse criminoso Você vê o estrago Que o veículo ficou E o bandido Ainda conseguiu Sair com vida E fugir Na região de mata Que tem logo atrás Dessa empresa Você acompanha As imagens Você acompanha Toda a movimentação Policial Nesse momento Ao vivo Nessa tarde De terça-feira As equipes policiais Nesse momento Estão em busca Para conseguir Pegar esse criminoso As imagens ao vivo A equipe da Rotam A polícia militar Nesse momento Estão fazendo buscas Por esse criminoso Esse bandido Que acabou cometendo Esse crime 7h41 agora Obrigado Marcelo Pela correria E pelas informações Também sempre precisa De arafongas para cá Vai lá no canal Do Marcelo Oliveira É ali que você Acompanha ao vivo Ele traz as broncas De arafongas Sempre aí pelo facebook Pelas redes sociais Você viu como é que ficou Esse carro Que loucura Que loucura Bom Você vai ver as imagens Agora do momento No momento em que esse carro Foi recuperado No momento em que esse ladrão Foi preso Isso já por volta Das sete e meia Oito horas da noite Imagens feitas já no pátio Ali da sétima companhia De polícia De Arafongas Às oito da noite A polícia fez o boletim Olá muito Boa noite Foram recebidas informações Via Copom Que no endereço Havia um veículo estacionado E seria produto de furto Da cidade O bandido Que teria furtado Mas A polícia foi constatar Se tratava no GM Um carro aqui na cidade De Arafongas Ele está sendo encaminhado Agora E conforme o boletim Ele havia sido furtado Por um indivíduo preso Em flagrante Por ter realizado Um outro furto Nesta noite De terça-feira Dia 30 de agosto Agora são 19 horas As imagens Estão ao vivo Para você Na sede Da polícia militar Nesse momento Foi entregue A delegacia de plantão Para as providências Olá muito Boa noite Para você Que me acompanha Acabou sendo preso Lá em Arafongas Nesse momento Onde o criminoso Foi entregue Aí na décima Cia de polícia Na sétima Cia de polícia Como você acompanha Aí também Nessas imagens O indivíduo não se feriu Aqui na sede Da polícia militar Você acompanha As imagens Ao vivo comigo Nesta noite De terça-feira Dia 30 de agosto Agora são 19 horas As imagens São ao vivo Para você Na sede Da polícia militar Nesse momento Perguntado a ele O motivo da fuga Ele disse que já era Residente no meio policial E acabaram de praticar O furto Que o veículo Na cidade Era Pongas Diz que o objetivo Que o objeto Que ele retirou Da cintura Seria um aparelho Celular Não sendo possível Encontrar o aparelho Em busca pela plantação Quando ele foi Aí encontrado Pela polícia militar Da guarda municipal Camilo Que não ficou ferido Que não ficou ferido Devido aos disparos Os trabalhadores Os soldados Guerreiros Diante dos fatos A equipe de derrubar De prisão Encaminhando o homem De 24 anos de idade A encaminhar Primeiro ao vivo Nesse momento Onde o criminoso O bandido Que teria portado O bandido O bandido Teria portado Um carro Aqui na cidade Não vou nem qualificar Porque os nossos ouvintes Não merecem palavras Dessa forma O criminoso Se encontra Tá aí De boa Tanto pra cometer Outro crime Assim que sair da cadeia Não vai ficar muito Eu preso não Porque as nossas leis São uma bênção Para bandidos Algumas É coisa de louco Onde realizou Essa bela ação Você acompanha Também aqui A operação Com cães Que foi o que aconteceu No final de semana Em Califórnia Domingo Vocês lembram Que nós comentamos aqui Que teve o autocross Ou melhor O motocross Em Califórnia Segundo as informações Durante esse motocross Algumas pessoas Se desentenderam Normal Muita gente Enfim Bebe daqui Bebe dali Ou acabou acontecendo Um desentendimento Por conta de uma criança Lá Enfim Mas Essa pessoa Saiu de lá E foi pra cidade Na cidade Teria sido seguida Por um grupo Esse grupo Quase que Fez uma tocaia Contra esse cidadão De 25 anos Ele correu Correu E eles estavam de carro E ele acabou correndo Parou em frente O posto de saúde Na entrada do posto Ele tropeçou E caiu Dentro do posto de saúde Aí vocês vão ver As imagens Eu rebusquei um pouquinho As imagens ali Pra não dar na cara Exatamente quem é E quem são Mas todos estão Identificados Não há menores de idade Não há menores de idade Nessa história É só mesmo Pela violência Esse cidadão De 25 anos Ele caiu Dentro do posto de saúde E quando ele caiu Eles entraram Na unidade de saúde Aí vocês veem a câmera Filmando E a câmera Registrando o momento Das agressões Chutando E chutando a cabeça Até que ele Desacorda E continua sendo chutado No chão Quem vai falar com a gente Sobre essa bronca É a soldado Gabriela Da polícia militar De Apucarana Por conta dessa situação Que aconteceu no domingo E ontem ganhou repercussão Pelo vídeo que foi divulgado Gabi, bom dia Bom dia César Bom dia a todos É isso mesmo A polícia militar Atendeu essa ocorrência No domingo A polícia militar Foi acionada Pela doutora Ali do posto de saúde Ela relatou Que cerca de oito pessoas Invadiram O posto de saúde central Perseguindo um indivíduo E eles agrediram Ele com vários chutes Na região da cabeça A vítima das agressões Foi identificado Ele tem 25 anos Ele apresentava lesões Na boca Nos olhos E suspeita De lesão intracraniana Sendo transferido ali Para o hospital Da providência A equipe policial Então conversou Com os familiares Da vítima E analisou As imagens Das câmeras De vigilância Do posto de saúde E conseguiu Identificar os autores Das agressões Sendo um De 27 anos Outro De 18 anos Outro De 30 anos E mais um De 35 anos De acordo Ali com as imagens Todos os indivíduos Citados Agrediram a vítima Com chutes Então é possível Então é possível Visualizar também Pelas câmeras Que os autores Das agressões Chegam em 3 veículos Um GM Celta Um Honda Civic E uma Ford EcoSport Então foram realizadas Diligências No intuito De localizar os autores Mas a equipe Não encontrou eles Essa ocorrência Foi atendida No domingo Então a mãe Da vítima Foi orientada Ali A respeito Das providências Cabíveis ao caso Muito obrigado Gabriela Informações portanto Do 10º Batalhão De Polícia Militar Vocês veem a violência Que foi aí Esse fato Nada justifica Um ato violento Dessa Dessa natureza Porque se houve Um desentendimento Ao ponto De causar algo A alguém Bom a polícia Deveria ter sido Informada E deveria Aí no caso A polícia Tomar as providências E não Tentar se fazer Qualquer tipo De represar Ainda mais um grupo De pessoas 8 contra 1 Independente De quem seja Queremos não acreditar Que haja uma proteção Por conta desses agressores Mas a forma como Esses vigilantes Chegaram Você viu aí Alessandro O jeito que os caras Chegaram para atender O jeito que os guardas Chegaram com aquela calma Parecia que O cidadão estava ali Tomando água no chão Que coisa É difícil opinar Cesar Neves Eu não sei se Esses vigilantes Eu não sei se eles Podem estar armados Ali dentro Então como que você vai fazer Se são 8 pessoas Já estão ali Naquela agressão O máximo que você vai Conseguir fazer É pedir para eles Pararem e ir embora Como que você vai Se você não tiver Nenhuma arma Não tiver nada Como que você vai Entrar na frente E falar Viu parou Você vai junto Então acho que Eles fizeram Não dava para tentar Eles estavam dentro Do posto Olha pelo que eu entendi Ali eu acho que a pessoa Eu vi o vigilante Fazendo o sinal Para eles Que para Para A gente não estava lá Não tem áudio Para saber o que foi dito Então sei lá Acho que é muito difícil A gente falar alguma coisa Nesse momento Sobre os vigilantes Não sei o que Como é que eles Têm que agir Não sei qual é a norma Que eles têm que agir Numa situação dessa É lamentável 7h49 Agora a polícia Segue investigando O caso Até porque Eles estão identificados Mas não teriam sido Presos ainda A polícia Vai poder Depois dar mais informações Tentei falar ontem Com o doutor Felipe Não foi possível Conversar com o doutor Felipe Ontem Da delegacia de Marilândia do Sul Que é Quem atende Essa situação Ouvinte passa para nós Aqui que semanas atrás Seguranças foram intervir Numa briga em Califórnia Na lanchonete Apanharam E tiveram que ir Para o Hospital da Providência Também Eita Seguranças foram intervir Numa briga Numa lanchonete em Califórnia Tá feio o negócio Em Califórnia Pessoal tem que agir Melhor aí por aí Ver o que está acontecendo Certinho A gente vai trazer Mais informações Do desfecho disso Logo também Que a gente tiver Essas informações em mãos Porque a polícia Fez a parte dela Aí de identificar E encaminhar Aí a vítima Para o Hospital da Providência A notícia Que você precisa E quer saber Bom dia cidade Vamos falar de Apucarana E falar da região Alessandra Vamos Temos vacina em Apucarana Isso mesmo Continua a vacinação Deixa eu arrumar aqui Minha câmera aqui Que eu acabei apertando A câmera errada aqui De vez em quando A gente não enxerga aqui direito Vamos lá Vamos falar de vacinação Porque é o seguinte Cesar Neves Os pais não estão levando Seus filhos Para vacinar E aí nesse sábado Dia 3 de setembro Olha só Haverá vacinação Contra poliomielite A paralisia infantil Nos 23 centros municipais De educação infantil Os cemês Aqui de Apucarana Essa vacinação Ela vai acontecer Das oito e meia da manhã Até as quinze horas Tá A mobilização Que visa aumentar A cobertura vacinal Contra a doença No município Envolve a parceria Das autarquias municipais De saúde E também Da educação Só pra vocês terem uma ideia Apucarana tem Sete mil e seiscentas Crianças Para serem vacinadas Com idade Entre doze meses E cinco anos Incompletos Da poliomielite Aquela gotinha Que é pra salvar a vida E não é pra fazer Qualquer outra coisa Tá Só que Apucarana Até agora Vacinou mil e quatrocentas Crianças Trinta e dois por cento Apenas Então essa é mais Uma mobilização Das equipes de saúde Neste sábado Pra garantir A proteção Contra essa grave doença Ao maior número De crianças possíveis Gente A gotinha da polio A gente ouve falar Desde quando a gente É criança Né Do Zé Gotinha Enfim Então Acho que a gente Não tem que ter medo Nesse momento Né pais E É pra prevenir O seu filho Pra não ter Uma paralisia infantil Uma doença muito grave Uma doença degenerativa Então assim Eu acho que É muito importante Que você leve o seu filho Pra tomar Essa gotinha Que salva vida Então esse final de semana Sábado Há muita atenção Nos vinte e três Centros municipais De educação infantil CEMEIS Das oito e meia da manhã Até as três horas da tarde Rolando vacinação Aqui em Apucarana Sete e cinquenta e dois Agora já já a gente vai trazer Informação de Arapongas Bom dia Cidade Ouvinte participando Com a gente por aqui Avisando um acidente Lá no João Paulo Na rua Alonso Leonice Acho que é lá na baixada Já do João Paulo Tá bom Um acidente em andamento Polícia militar por lá também O trânsito por lá Então passando pela rua Alonso Leonice Passe com cuidado Esse acidente Que aconteceu portanto Agora há pouco Lá no núcleo João Paulo Na zona oeste Aqui de Apucarana Fique atento Tá Agora sete e cinquenta e três Bom dia cidade Jornalismo de conteúdo Informações do Rio Bom Agora Você pode pegar pra gente E olha Enquanto eu preparo aqui As informações Do balão Depois ou antes A gente vai trazer Arapongas Você tá com Arapongas Já por aí ou não? Pública Por favor Então tá Abre o meu microfone Arapongas que faz parte Da região metropolitana De Londrina né Sim vamos lá Vamos trazer então Essa informação pra você Ouvinte noventa e oito Por meio da Secretaria De Obras, Transporte E também Desenvolvimento Urbano Arapongas participa Da segunda audiência pública Do plano de desenvolvimento urbano Integrado da região metropolitana De Londrina O evento acontecerá No formato híbrido Presencialmente No município de Londrina E também instalados Nos demais vinte e quatro Municípios componentes Da região Haverá também Uma transmissão ao vivo Pela plataforma E Youtube A segunda audiência pública Da região metropolitana De Londrina Terá como objetivo Apresentar e colher Contribuições Acerca dos resultados Preliminares Obtidos na etapa Quatro Definição de processos Relativos às funções Públicas de interesse comum Como estabelecido Pelo Estatuto da Metrópole Estão disponibilizados No sítio eletrônico Oficial do PDUI Da região metropolitana De Londrina Os relatórios técnicos Produzidos para a referida Etapa E demais informações Sobre a realização Do evento Então o evento Que acontece hoje Começa às quatorze horas Vai até às dezessete horas Realização no município Sede Auditório aí Da Prefeitura Municipal Na Avenida Duque de Caxias Em Londrina Tá? Em Arapongas Desculpa Auditório do Passo Municipal Rua das Garças Setecentos e cinquenta Sete horas e cinquenta e cinco minutos Sete e cinquenta e cinco Eu acho que a gente vai dar uma avançada Por aqui Porque a gente não vai dar conta De trazer todas as informações Que a gente tinha previsto pra vocês Mas Vamos trazer essa notinha lá do Rio Bom Alô pessoal do Rio Bom Muito bom dia A gente tem uns ouvintes importantes também Rio Bom sempre A audiência de Rio Bom Pessoal vindo pra Pucarana Já também por aqui Rio Bom tá fazendo o programa Pomar Rural Certificado O cadastro que começou ontem Dia trinta Vai até o dia vinte de setembro Programa feito para o produtor Rural de Rio Bom Que tem interesse Em adquirir mudas cítricas Certificadas Certo? O local das inscrições Na Secretaria Municipal de Agricultura De Rio Bom Telefone para as informações É o quarenta e três Três quatro Meia oito Oze quarenta e um Lá em Rio Bom É uma promoção do município Com a Secretaria de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente Também de Rio Bom Objetivo aí de importante Oferecer essas mudas cítricas Para o morador de Rio Bom O Rio Bomense, né? Você falou uma vez Que você não gosta e tem medo E não voaria ou andaria de balão Alessandra, gostamos? Rapaz! De novo vai ter balão Lá no Rio Branco do Ivaí De novo Em Rio Branco do Ivaí E olha as imagens Que coisa maravilhosa Emoções na terra e no ar Dias três, quatro e sete de setembro Tá bom? Dia três tem voo de balão Dia quatro também tem voo de balão E pedal lá em Rio Branco do Ivaí Dia sete tem rai lá Rali Lá em Peaberu Já achei que fosse o rai do São Paulo Tem o rali Peaberu Lá também em Rio Bom Enfim, quer participar mais? Você acessa o site da Prefeitura Lá de Rio Branco do Ivaí Pra você poder participar, né? Desse primeiro balonismo de Rio Branco do Ivaí Esse circuito que acontece a partir do dia três de setembro E o segundo pedal Rio Branco do Ivaí Também que acontece no dia quatro de setembro Essas notinhas importantes, rápidas Mais legal que a gente valoriza aqui O participante também na nossa região Sete horas e cinquenta e sete minutos Eu acho que a gente vai avançar já já para o esporte Porque tem muita informação por aqui E a gente vai ter que deixar um pouquinho pra amanhã Bom dia cidade Apucarana acaba de instalar Quatro mil cento e cinco Novas lâmpadas de LED nas ruas Foram mais de seis milhões investidos Na modernização de mais de Quatorze mil pontos desde dois mil dezesseis Gerando mais economia e segurança Tudo para que as ruas de Apucarana Sejam tão brilhantes quanto o futuro da nossa cidade Afinal de contas A nossa cidade nasceu para brilhar Apucarana, prefeitura da cidade Fé, esperança e trabalho Bom dia cidade Notícia do esporte Oferecimento Empório Estamp Sete horas e cinquenta e sete minutos Vamos falar de esporte, Alessandra Tá contigo aí por enquanto Vamos lá Ó, eu vou começar falando aqui Das inscrições da Copa Apucarana de futebol Tá? Que fecham nesta sexta-feira Dia dois de setembro Olha só, gente Então pra você que quer fazer a sua inscrição Para a Copa Apucarana de futebol Amador de dois mil e vinte e dois A competição que será promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura Que é chefiada pelo professor José Marcelino da Silva Grilo Segundo ele, dez equipes já confirmaram participação no campeonato E as inscrições podem ser feitas no site da Prefeitura Então vai lá www.apucarana.pr.gov.br Olha só as equipes que já se inscreveram Do Ajax, Castelo Branco, Unite, Ferroviário da Vila Regina UTF-PR, UTF-PR, Baiano Futebol Clube, Pinheirão, Barbearia Re... Re... Rápis, eu acho Seraleria, Canova, Tupan, Vila Reis e Fúria Futebol Clube, tá? Entrem no site da Prefeitura Porque as inscrições só é até esta sexta-feira Não percam tempo, tá? Indo para Arapongas, o Arapongas Futsal está na semifinal do Paranaense Sub-18 Com a melhor defesa na terceira fase Sem saber o que é a derrota e liderança no grupo O Arapongas Futsal da Semesp Está na fase semifinal do Campeonato Paranaense Sub-18 A competição estadual é uma das mais fortes do Brasil Jogando em Itambé Entre os dias 26 e 28 de agosto Os Araponguenses empataram com a tradicional equipe da PAF de Paranaguá Por um a um Na sequência, superaram os donos da casa por 2 a 0 E carimbaram passaporte para a semifinal Vencendo o Sass Futsal por 3 a 2 Nessa fase, o técnico Leonardo Henrique utilizou 15 atletas As semifinais terão dois grupos Sendo um em Francisco Beltrão E outro em Araucária Já nessa quarta-feira, hoje, dia 31 A Federação Paranaense de Futebol De Salão, é claro, realizará o sorteio Para a composição dos grupos Isso acontece hoje Os jogos serão realizados no mês de outubro Disputaram as semifinais Os times de Arapongas Academia de Londrina Beltrãozinho Araucária Fox Futsal É forte, hein? O Arama Futsal Clube Atlético Amoreirense E Itambé Oito equipes em dois grupos Com quatro times Se classificando para a etapa final Alessandra Gonçalves Olha que legal, hein, gente? Valeu, boa sorte aí, pessoal de Arapongas O piloto Rony Peterson Gouveia Apoiado pelo Conselho Municipal de Esporte E Secretaria Municipal de Esporte Da Prefeitura de Apucarana Após a realização de cinco etapas Ele vem liderando o Campeonato Paranaense De Motocross Com cento e vinte e nove pontos No estadual Ele está na ponta da categoria MX3 Nacional Seguido pelos pilotos Eduardo Schwartz Jr. Com cento e cinco pontos E Júlio Teixeira da Silva Filho Noventa e cinco Nesse domingo agora Dia quatro de setembro Gouveia disputará A sexta etapa do Paranaense No Parque de Exposições Em Jandaia do Sul Quando tentará A terceira vitória no ano O piloto de Apucarana Em dois mil e vinte e dois Venceu as provas Nos municípios de Cascavel E Pontal do Paraná Ficou em segundo lugar Em Toledo E Boa Esperança E obteve aí A terceira colocação Em Rio Bonito de Iguaçu Então boa sorte Pra você Gouveia Vai com tudo Pra cima deles Aí nesse domingão Em Jandaia do Sul Viu? E agora Serza Neves Vamos falar De Libertadores Da América Você sabe que hoje Tem Vélez E Flamengo Primeiro jogo Da semifinal Da Libertadores Você tem algum placar? Tem algum palpite Pra Vélez e Flamengo? Eu vou de 2 a 0 Pro Flamengo Porque todo mundo No Brasil Vai tá torcendo hoje Fazendo aquela energia Positiva Pros nossos brasileiros Até porque Vai começar bem Nesta questão Da Libertadores A gente sempre é o brasileiro Que tá em campo Independente disso E ontem A gente teve a primeira semifinal E tivemos Atlético Paranaense Jogando contra o Palmeiras Foi aqui o jogo no Paraná Nesse frio maravilhoso Ah, coisa boa Viu? Bom Deixa eu dar uma pegadinha aqui Ficou naquilo Quando eu tava assistindo Comecei a assistir ali Porque foi aos 22 minutos Do primeiro tempo Atlético Paranaense Abriu o placar 1 a 0 Então Pro jogo de volta Da Libertadores Mesmo que vai ser Super difícil Enfrentar o Palmeiras Se eu não me engano Acho que vai ser No Allianz Parque Aí Mas mesmo assim O Atlético Paranaense Está com vantagem Pra cima Do Palmeiras E também tivemos Ontem Série B O Londrina ganhou Do CRB Aê Londrina Por 1 a 0 Tivemos o Sampaio Correia Empatando com o Cruzeiro Que está na primeira colocação 1 a 1 O Esporte derrotou O Novo Horizontino Por 1 a 0 Tivemos o Ituano E o Operário Paranaense Em 0 a 0 CSA ganhou do Náutico Por 2 a 0 O Criciúma ganhou do Grêmio Ó, pra você ter uma ideia Cruzeiro está na primeira colocação Grêmio está na segunda Aí na terceira A gente tem Esqueci que é o Bahia E aí A gente tem o Vasco na quarta E o Londrina está onde? Na quinta Ganhou Agora vai ter que torcer Pelo menos Aí pro Vasco perder Já que o Grêmio também perdeu Londrina Ó Mas fez bem Está virado pra você Fez bem o dever de casa Fez bem O Tom Benz E o Brusque Ficaram O Tom Benz Na verdade acabou ganhando Do Brusque Por 1 a 0 Tá? Deixa eu até dar uma olhadinha Aqui se é hoje Que o Vasco joga Porque A gente tem o nosso ouvinte O Juliano Vascaíno Mas Juliano Não vai ter como não Nós vamos ter que Dar uma olhadinha aí Pro seu time Rapaz do céu E vamos ter que Tem que Não vai dar pra torcer Nós vamos ter que torcer Pro Londrina aí Com certeza Hoje é dia 31 né? Hoje é 31 ainda Dia 1001 De agosto Ó A gente tem as 7 da noite Vasco e Guarani Às 9h30 da noite Tem Ponte Preta E Bahia Tá? Esses são os jogos aí Pela Pelo A série B Além da Libertadores Esse final de semana Até o dia 4 de setembro Prova 6 e 12 quilômetros Largada e chegada Em frente ao Sesc Também teremos caminhada De 3 quilômetros Para aqueles de 50 anos Tipo eu Vamos fazer uma caminhadinha Bora lá pro Sesc Também na inscrição da corrida Você ganha um kit E uma linda camiseta Dry Fit Também uma bolsa térmica Exclusiva Aí da Corrida Sesc Bacana hein? Vale a pena participar Ai que top hein? Vamos pro nosso cartola? Agora o mercado já está aberto E dá pra gente fazer O sorteio De mais uma camiseta Dry Fit Maravilhosa Quer conhecer a Scout Fit? Gente Tem Instagram Scout Fit Oficial Tem o site ScoutFit.com.br Entra lá Você que faz os seus esportes Sua caminhada Faz aí Joga o seu vôlei Faz o seu futebol Você quer uma camiseta Que não vai deixar você Transpirar tanto Uma camiseta Que vai te proteger No sol Que tem aí Protege até 50% Contra os raios Ultravioleta Dry Fit É o nome da camiseta Tem várias cores Vários modelos Homens, mulheres, crianças Entra no site Pra você Dar uma conferida lá Tá? E claro que aqui Pra quem participa Da nossa liga No Cartola Rádio 98 FM Apucarana A gente tem 464 times Participando Viu? Quem fica aí em primeiro lugar Em cada rodada O que que acontece? Leva uma camiseta Dry Fit Vamos aqui pra nossa bancada O Anderson O aniversariante da semana Podemos dizer assim Que ontem foi aniversário Do Anderson Do Anderson Essa foi boa, né? O Anderson ficou em primeiro lugar Aqui na nossa bancada, né? Com 70.78 Em seguida Em seguida vem a Agnes Com 64.18 Em terceiro Claro que a mamãe aqui Melhorou a Agnes, hein? A Agnes tá quase todas Não, mas a Agnes tá quase todas ali Sempre Se ela não tá em primeiro Tá em segundo Aqui da liga, né? Da nossa Da emissora Eu fiz 51.42 E tchau, tchau Pro Joilson Que fez 50.94 Vamos aplaudir o gordinho É, aplaude Aplaude o gordinho Aí, aplaude Agora eu vou falar uma coisa Você vê aí A nossa pontuação, né? O Anderson fez aí 70 E tudo mais Agora a gente vai Pros nossos ouvintes Aí você vê Que a gente não entende Nada de cartola Quando a gente chega Pros nossos ouvintes Hoje, como o nosso tempo é pequeno Eu vou falar só os cinco primeiros, tá? Vamos lá Parabéns Pro nosso ouvinte Que ficou em quinto lugar Nessa rodada O Rick Rock Ear O Ricardo Macedo Que fez 92.46 Já em quarto Olha só, hein? Então, pra você ver a diferença, né? Em quarto lugar O Verdão Borim SC Do Eduardo Borim Fez 94.98 Em terceiro Santos Apeixonado 77 Do Ricardo Batista Ficou em terceiro lugar E fez 95.91 Já em segundo Ellen do Palmeiras FC Do Wesley da Silva Fez 99.19 E em primeiro lugar Que está levando pra casa Uma camiseta maravilhosa Dry Fit É o nosso ouvinte Jalapenóis FC O Wagner Hashtag Scout Fit Fica perto do São José Agora, tá? Deixa eu só pegar a rua Aqui certinho Que eu acabei esquecendo O César Neves Porque mudou de endereço Então, ó, peraí, peraí, peraí Rapidinho Rua Campo Largo Número 100 Número 100 Não liberou a negociação Oito horas e oito minutos O Bom Dia Cidade Fica por aqui Eu espero você Com a sua audiência Sua paciência Amanhã A partir das seis e meia Da manhã Nós tomamos o café Junto Abrimos as portas A noventa e oito Da sua casa também Quem sabe Juntos aqui A partir das seis e trinta Da matina Bom trabalho, Alessandra Obrigada Pra você também César Neves A gente se fala De volta amanhã Falhou, se viu aqui, né? A gente se fala De volta amanhã Falta de café Vamos tomar um cafezinho Qualquer momento Em nossos plantões Tenham todos uma ótima Quarta-feira Juízo até amanhã Tchau, valeu Ómega 3 miligramas Com trezentas cápsulas De oitenta e sete Por setenta e oito e trinta Fortivite Vitamina C Um grama Com dez comprimidos Efervescente Treze e trinta Autoteste Covid-19 Por quarenta e oito E setenta e oito Faça seus Pedidos pelo WhatsApp Nove 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 zero cinco Oito quatro oito cinco Farmácia Saúde Campanha Solidária Condor Dois mil e vinte e dois Com Condor É muito fácil Ajudar o próximo Aqui as suas compras Ajudam a quem precisa Participar é simples Compre os produtos Anunciados Parte do valor das compras Será destinado A instituições Beneficentes Acesse o site E saiba mais Campanha Solidária Condor Faça o bem Do nosso lado Você compra aqui E ajuda o próximo Você ouviu O Bom Dia Cidade De segunda a sábado Das seis e cinquenta Às oito horas Dois mil e vinte e três e cinquenta